Gente, bom dia! Quer dizer, bom dia, boa tarde, boa noite, alguma coisa assim? Bom dia! Está começando o dia, estamos saindo agora de Goiânia. Vamos visitar um amigo que está fazendo ainda um rancho na Avenida do Lago, Porumbá 4. Se prepare para a morte de Moçóis. É isso aí, bora para Corumbá 4. Bora curtir. Sabadão. Cadê o piote? Passou o ovo. Está ali, olha. Hoje as crianças não puderam vir, né? Hoje é só a gente mesmo. É, hoje é só a gente, só nós três. Aqui, abastecendo. Vamos abastecer o brinquedo ali. Vamos abastecendo a Maribel aqui. Aqui no rosto. E aí, vamos abastecer o brinquedo para voar? Bora abastecer o brinquedo, para a gente voar no Corumbá 4. É isso aí. A Maribel já está enchendo a barriga. E a barriga aqui é grande, olha. Olha, dois. Bora abastecer, né? Olha. Olha. Olha o Paçoca, ela quer ir lá. Olha o Paçoca. Olha o Paçoca. esse final de semana. Um quilômetro. Dá um certo medinho. Será que vai abrir mesmo? Ah, meu marido. Vai estar com a carretinha. Se tiver que dar ré, está arrumado. Vamos lá. Vamos ver. Gente, está chegando. Que rufem os tambores. Bora. É agora, é agora. Está chegando. Espera aí que eu quero ver se eu consigo virar a câmera só. E aí, vai? Ah, é aqui. Eu nem sei qual que é. É aqui. Vai, a porta vai lá. Vamos ver. Vamos ver, gente. Ah, minha marido. Mostra lá. Ah, está mostrando, né? Ah, minha marido. Se não passar, vai dar ver, olha. O dinheiro. Abreu! 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 Caraca, eu estava mica... Quer dizer, não vou falar a palavra não aqui, né? Mas vocês entenderam. Pô, dá a ré com essa carretinha aí. Eu tenho certeza, ó. Deu certo. Funcionou, velho. Passamos o pedaço sem pagar. Abreu! Abreu! Sem pagar. Quem quer um negócio desse? Quem não quer um esquema que você passa e não precisa pagar? Abreu! Abreu! moedas sem pagar, nessa? Se é das que é essascritas sem pagar? Não, não pode, segue no canal. Ahhhhh. Que lindo, né? Cor tela continua mudando pra fazer uma buďa como com outs. Abreu! Pra melhorar, vá conseguir brilhar Esse negócio de comidinha saudável na Kombi? Só que não. Olha que lindo! Comida saudável é portaviano. Ah, é? É. Vim pra baixinha? Vim pra baixinha. Ah, entendi. Como é pelinha mesmo! Como é besteira mesmo! E aí galera, chegamos. Paçoca! Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau, 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 tchau Obrigado.